Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tinha 30, eu tinha 30 E tá na MD3 com uma derrota Isso Como é que estão meus campeões aí? Essa semana tá mal mesmo Ó, nos últimos 20 jogos você tá 53%, tá bom Tá melhorando, tá melhorando Beleza, Caitlyn, Ezreal tá nice 2x0 A Zayah perdeu essas duas gols Eu comecei a jogar até o primeiro jogo de Zayah Primeiro jogo de Zayah, segundo jogo, terceiro jogo A Zayah eu quero, eu me diverti bastante jogando de Zayah Vou continuar, vamos continuar Zayah, Caitlyn, Lucian e Zrill são meus top 4 agora Boa, gostei, Tinha, vamos que vamos E Jinx é o quinto Jinx é absurdo Vou pegar o bolão lá dos outros casters Vai fazendo aí, depois a gente mostra o ranking A tabela Vamos lá pegar o bolão dos casters Falta a galera antes de começar o jogo Antes que me expulsem daqui Olha, as apostas vão ser Diferentes, vão ser iguais Vamos lá, Tom Boqueira, Caitlyn quanto até show? 2x0, Caitlyn quanto CNB? 2x0, Caitlyn quanto CNB 2x0, Caitlyn quanto CNB 2x0, Caitlyn quanto CNB? 2x0, Caitlyn quanto CNB? É, lógico Eu faria se eu tivesse no jogo É então Chupa, chupa Ô Melão, Caitlyn quanto até show 2x0 e 2x0 2x0, 2x0 Pra quem? Cade 2x0, Caitlyn quanto CNB? 2x0, Caitlyn quanto CNB? Já, Alex Chang Zao, Juiz Takeixeira Juzinho, Yesinha Mais novo suporte nesse nosso Brasil Da TSHOW este que está aqui também Passar aí O time que vai começar Cristiano, o Dudes E o Celso Todo mundo aí E aqui tem os nossos câmeras, são tudo diamante Aqui ó, time de profissionais E é isso As apostas de feio são só Tawna A Tawna nunca tá aqui, a Tawna tá sempre perdida Eu só reclamo, velho Eu só reclamo que a Tawna não ajuda nós, mano Caraca, velho Galera, acabou agora Cade 2 a 0 pra cima da T Show Eu tô entrando pra fazer o jogo da PEN Vou deixar a câmera na mão de algum dos casters Pra entrevistar os jogadores pós-game Vai rolar o fair play ali ó Na galera da Cade Contra a galera da T Show Aqui é o gravador Lili Lius E aqui o fotógrafo do CBLO E aqui o Marco Lino Você pode colocar E o fair shoot tinha que rodar isso de alguma forma Pro outro lado do mapa Ele tentou achar o copo do Juzinho No Eza Achou o primeiro abate Mas ele não encontrou É, tá gravando Aí se eu faço isso aqui Ela inverte ou não? Como é que ela inverte? Assim Fala galera Agora quem está fazendo bastidores do Tichinha É o Tombo Foi na raiva né Você vai comentar e sobeu pra mim Fair shoot O que que faltou lá cara Naquele golpear com as lances da Calista Foi por muito pouco Cara, era provavelmente o dragão da vitória Eu acho que faltou um pouco de coordenação Eu meio que me posicionei meio errado Lá de fora do Pitch Acabei tomando muito dano Aí o Celso teve que me ajudar Mas acho que o principal foi um pouco na comunicação Geralmente o pessoal coma né Fala assim Pô, 1500 de vida Copiar e lança Nem precisa falar nada Usa Não tinha essa sincronia? Não tinha essa combinação? Bateu um pouco nervosismo? De repente no momento que vocês estavam bem? É que a gente não combinou isso né Que a gente combinou foi tipo Eu fui fora, eu tiro os caras Tipo, deixa a Calista Fazer o trabalho dela E ela que brilha né É, só que daí eu posicionei um pouco errado E acabei tomando meu dano Só teve que sair Até como eu entendi na transmissão né É uma derrota que ainda assim Tem um gostinho bom Porque vocês jogaram bem Agora parece que a T-Show chegou no CBLOL A gente pode esperar uma T-Show diferente Nas próximas semanas Mas assim, não aceitando só a defensiva Realmente buscando essas jogadas mais agressivas Porque vocês iniciavam as lutas Vocês buscavam o jogo E aí você tava faltando Vocês acham que vai mudar agora? Com certeza Eu acho que agora só melhora Você sente que pode ser de repente A CNB o jogo ali do De repente do refletimento direto? Lá na quinta semana? Você acha que pode ser esse confronto Tem que ver pesar? Eu acho que depende dos outros resultados né A gente não pode controlar isso Não dá pra cravar ainda? Não, acho que a gente tem que Focar no que a gente ainda vai fazer Não pode mostrar o nome Valeu galera Esse é o FF Show Caçador do time Data Show Valeu FF Show, obrigado Eu agradeço E agora a revoltinha roubou Me botou pra gritar? Botou o tobocão né Você escutou o microfone? Não, assim Eu não escutei Mas é que tipo Quando você rouba Tu já pensa Cara eu botei o tobocão pra gritar Tipo aí na sua cabeça Assim roubou E funcionou né Funcionou Cara eu vou ser frio Depois você ouve Porque eu tomei um susto Terminou Eu fui tão rápido Que eu falei Beleza É uma Kalista Kalista Você vai garantir Não Tipo o seu E nada aparece Uma Elize na tela É que tipo assim Quando você tá nessas situações A única coisa que você tem que fazer É acreditar Tá ligado Porque tipo Deus ajuda Tá ligado E ajudou E ajudou muito Porque mano Você roubar tipo Uma parada de Kalista E um Smite Assim Sem contar a punha dos caras Não tem o que fazer É eu falei que foi o FF Show mais cedo Tava antes do vídeo Ele falou Foi um erro A gente não combinou De combar Sim Mas acontece né Você só aproveita o problema É então É que eu acho que se eles pegam Aquele Dragon O jogo ia ficar muito Muito difícil Então eu falei Ah vou tentar E seja o que Deus quiser Assim deu certo Mas é muito difícil A gente teve uma semana passada Contra a CNB Vocês estavam muito mais Eu senti muito mais iniciativa E nessa semana A gente tinha uma cage Um pouco apática Que não aconteceu Vocês vinham de uma série boa Por que deixar de ser Aquela cage da semana passada Cara eu acho que a gente Tentou mudar bastante A gente botou o Exo De campeões Que não são Engage puro A gente não botou O Juzinho De um carry muito móvel A gente botou aqui Um Exo A gente botou ele de De qualquer coisa mais útil De vários Exos A gente queria usar isso Então eu acho que a gente Mudou isso E a gente descobriu Que a gente precisa mudar Algumas coisas Para encaixar o tipo Afinal É porque como é Mas assim Apesar eu ter Showtofito Uma série interessante Diante das outras Também senti um pouco De erro Da Kid Star Eu acho que foi um pouco Dos dois Acho que o Juzinho Demonstrou melhor Acho que eles vieram mais Confiantes Acho que essa é a palavra Sabe E a gente também Não tá numa semana Muito boa Então acho que combinou E falando de Kid Pra semana que vem Porque agora vocês Tem seis pontos Estão na vice-liderança Com mais dez times Ainda pode chegar A Pain também Agora né Que tá jogando contra a CNB Como é que tá Vocês vendo Essa tabela embolada Que em qualquer pontinho Pode fazer a diferença Passar no final Cara E semana que vem A gente pega a Pro Gaming Então assim É atual líder E é um dos melhores times Do campeonato Então a gente tá Muito ansioso Para jogar contra eles Quem sabe sair com a Vitória E acima de liderança Vamos ver Bom velho Esse é o que volta Galera Vamos ver o que vamos Valeu Tinha Você tem que pagar Agora um jantar Obrigado Galera Acabou agora então Jogo entre Pain e CNB A Pain venceu 2x0 A situação da CNB Se torna ainda mais complicada E eu vou começar aqui As entrevistas Esperar os jogadores Que forem liberados Tanto de Pain Quanto de CNB Para conversar com eles Vamos que vamos Bom pessoal Estou aqui com o Lupe Primeiramente parabéns Pela vitória Os 2x0 Importantes do time da Pain Quero começar falando Das mudanças que a CNB Fez no primeiro jogo Veste no meio E trocaram também o Oz e Minerva O quanto isso influenciou O estilo de jogo de vocês E se surpreendeu você Eu acho que o Oz e Minerva Trocar ele não foi Uma surpresa pra gente Porque a gente já vinha acompanhando Os jogos deles Em série de filme Então tá um pouco Desconcarado que Estranho né Tinha alguma mudança Tinha alguma Alguma naruca né Mas o que mais surpreendeu Foi o Tim Tipo A gente vê o Tim Como sendo O nome na CNB Eu acho que ele é o cara Que tipo Joga muito Ele joga muito bem Sempre foi considerado Nos melhores midlaners Então ele não tá ali Posso dizer sim Que facilitou um pouco Do nosso lado O jeito que a gente pensava Que o jogo ia rodar O Veste Ele tem uma característica Muito clara No jogo dele E o Tim A característica do Tim É muito boa Contra a gente Eu acho que é muito boa Pro cenário brasileiro Enquanto a do Veste Não é tanto assim Não tem Acho que tanto potencial E isso Eu acho que Deixou eles um pouco mais fraco Agora a gente acha Um pouquinho pior Assim Mas não tem como saber O carro É muito difícil Tá complicado E agora vocês vão enfrentar a NTZ Um outro jogo muito bom Que vem de vitória Vocês também Como é que vai ser Tem alguma mudança de preparação A NTZ que também pode vir Com mudança de jungle Ali em reserva Como é que vai ser Enfrentar essa NTZ Sempre 100% A gente tem que pensar Eu acho que A mentalidade que a gente Chega pra se liberar Não vacio Não acha que Porque os caras perdendo dois jogos Eles estão piores Não acha que Porque por exemplo A NTZ teve jogos Um pouco Bambos assim Não foram jogos clean Que eles tiveram até agora Não acha que por isso Que eles estão mais fracos Não Eles estão Tipo Todo o time agora Tá vindo pra porrada Tá vindo pra guerra E essa é a mentalidade que a gente tem Que tem que preparar pro Sheep Tem que preparar pro Turtle Tem que preparar pros piques do Aiel Que as vezes dá louca Que vem com um pique Que está ordinário Então tipo A preparação dura Uma semana de novo De preparação Sem folga pra gente E manter o foco Porque não dá pra vacilar Obrigado Lupe Valeu E parabéns Isso aí galera Esse foi o Lupe Então falando um pouco Esse foi o Lupe Então falando um pouco Com a gente O pessoal da CNB Não liberou ninguém Pra entrevista Então ninguém quis conversar Do time da CNB Mais uma vez em seguida Eles perderam Não liberaram ninguém Então Infelizmente O torcedor da CNB Não conseguiu mostrar E falar um pouco Com eles pra vocês É isso aí galera Muito obrigado por terem assistido Mais um vídeo dos bastidores Não se esqueça de deixar Aquele like Que é importante pra gente Se inscreve no canal Falou avião Que está aí ajudando a gente A não conseguir falar no vídeo E é isso Muito obrigado Assistam os outros vídeos do canal Tem muita coisa nova Acontecendo no canal Estou bem contente Com o feedback de vocês É nóis Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau